Em outubro, ele tem uma volta na Europa, não sentindo a nossa terra. Pode vir aqui pra prova. Você pode vir aqui pra prova. O que é a principal coisa? Eu acho que eles têm uma parte de prova. Não é só... A pequena parte. Você pode vir aqui pra prova. Você pode vir aqui pra prova. Você pode vir aqui pra prova. Sim, vir aqui pra prova. Aqui é o... Oh, eu esqueci o nome. O que é? O que é? O que é? O que é? O escapeway... O escapeway. This is escapeway. The escape and uh... it's the escapeway, too, but you have access to the refrigerator. A refrigir? Sim, para a cozinha E para o garb... 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 A gente não vai ficar em casa Ok, então é porque O que é o que é a gente? Sim, isso é para a... Eu não sei como... Para as imagens... Para as imagens... Para as imagens... Tem que ter dentro da cozinha Bom, porque é beleza É bom Marah! 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 Boa... Marah! 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 Obrigado.